No mês das crianças, preparamos uma programação especial para a garotada. De segunda a sexta, às 15 para as 4 da tarde, os pequenos vão poder adentrar em um mundo de descobertas científicas na série Brincando com a Ciência. Acho que para responder essa pergunta a gente podia fazer alguns experimentos. E lá a gente faz um monte de experimentos para você tentar responder essa pergunta. Logo depois, às 4 da tarde, vamos conhecer um lugar onde os mistérios da natureza ainda são reverenciados. Bem-vindos. Essa é a Escola dos Mistérios. Nossos ancestrais criaram tempos abertos para estudar os ciclos naturais.